Gostaria, senhora presidente Edna Macedo, de também fazer uma denúncia gravíssima que, olha, o governo estadual, além de ter extinguido a SUSEM, a superintendência de combate às endemias do Estado de São Paulo, e fez isso em plena pandemia, no auge da pandemia, no PL 529, essa superintendência importante e estratégica no combate às endemias do nosso Estado, ela foi literalmente extinta pelo ex-governador Dória Barra Rodrigo Garcia. O governo extinguiu a SUSEM que combate à dengue, à malária e tantas outras doenças aqui no Estado de São Paulo. E não bastasse isso, que já é grave, até porque nós estamos tendo uma nova epidemia agora de dengue no Estado de São Paulo, tem muita gente com dengue, não tem mais SUSEM para combater, deputada Edna Macedo, quem que vai combater a dengue agora, se o Dória acabou com a SUSEM? A população vai morrer de dengue, porque não há mais quem faça esse trabalho. Os servidores foram deslocados para outros setores, e agora esses servidores, que são servidores de carreira, eles não estão recebendo, hoje nós recebemos várias denúncias desses servidores, dizendo que eles, hoje seria o dia de pagamento, eles não receberam, receberam pela metade, eu sei que dá uma maior confusão, uma confusão muito grande nessa questão do pagamento, e as pessoas têm dívidas para pagar, têm a sobrevivência, e elas não estão recebendo, ou recebendo de uma forma irregular. Dezenas e dezenas de pessoas da antiga SUSEM estão passando necessidade, porque o governo não está pagando corretamente os seus salários. Mas é grave essa situação, porque como que pode extinguir a SUSEM, que combate tantas endemias no Estado de São Paulo? Então, está aí, gente. Se você, telespectador, pegou dengue, a culpa é do Dória, é do Rodrigo Garcia, porque eles extinguíram a SUSEM, que tinha esse papel em todo o Estado de São Paulo, de combater, e agora nós não temos mais a SUSEM, e os seus funcionários não estão nem recebendo, foram deslocados para outros setores. Um verdadeiro absurdo. Então, fica aqui, gostaria que o governo tomasse providências imediatas, imediatas em relação ao pagamento dos servidores, e também nós queremos de volta a SUSEM. Por isso que nós já questionamos, na Justiça, o PL 529, deputada Adina Macedo.